Olha aqui, você é minha, você sempre vai ser minha. Não vou soltar. Largar? Não! O que você fez com ela, seu canalha? Pilar, fala alguma coisa. Não toca nela. Não toca nela, imbecil. Não me chama de imbecil, Tioca. Ela tá agindo como se fosse uma. Ela pode ter quebrado alguma coisa. Não, eu tô batendo. Não foi. Ela tá grávida, você empurra ela da escada. Eu não empurrei ela, eu sou sozinha. A culpa foi sua. Não foi. Nunca faria alguma coisa dessas com ela, cara. Você já fez pior. O que a gente faz? Ela tá respirando. E agora? Agora a gente precisa chamar um médico. Você corre pra enfermaria pra chamar ajuda, vai? Não, vai lá, eu tomo conta dela. Você não toma conta de ninguém, moleque. Ela ia preferir que eu ficasse... A Pilar tá grávida. Se ela perder essa criança, a culpa é sua, Fábio. A culpa não é minha. Ela caiu sozinha, a outra pessoa. Peraí, o que aconteceu com ela? O Rubinho jogou ela da escada. Com o seu quê? Você tá maluco. Não vou correr, a outra pessoa caiu sozinha. Aposto que você ficou internizando ela. Ficou? A ver se você passou de todos os limites. Essa mulher que já passou há mais tempo. Vamos quebrar a cara desse perno agora. Eu não fiz nada dessa vez. Ô, galera, foca. Peraí, a gente precisa cuidar dela. Meu Deus, ela tá perdendo sangue. E lá? Como? E lá? E lá, reage, por favor. Gente, a gente precisa levá-la pro hospital. Eu vou chamar o Jonas. Eu tô mesmo. Eu vou com ela. Você está, minha filha? Tô com muito medo, pai. Fica calma. O sangramento, pelo menos, parou. Tô com medo de perder meu filho. Não, vai ficar tudo bem. A ambulância já deve estar chegando. Tem certeza que tá tudo bem mesmo? Você quer tumultuar? Tudo bem, é claro que não está. A culpa é toda sua. Eu não fiz nada. Nunca, né? Nunca faz nada. Eu tô falando a verdade, cara. Diz pra eles, Pilar. Cala essa boca, seu verbo. Gente, gente, o que interessa agora é a saúde da Pilar e dessa criança. Se ninguém me quer aqui, eu vou embora, então. É, você vai mesmo. Embora pra bem longe daqui. O quê? O senhor vai me expulsar? Tá aí. Não, não, não se esforça, filha. Quanto ao senhor, depois a gente conversa quando eu voltar do hospital. Vai, Binho. As enfermeiras já chegaram pra levar Pilar. E o filho? Vai ficar tudo bem. Miguel, então não tá apaixonado pela Pilar. Alice, tem coisa muito mais importante pra se preocupar agora pra se preocupar agora. Aperta. Saco! Saco! Cuidado, cuidado com ela. Eu vou com ela. Claro. Você também. Não, o senhor tem aula. Eu vou ficar bem. Por favor, vamos lá. Dá notícias? Sim, claro. Foi a última vez que você aprontou pra cima da Pilar. Foi você que aprontou pra cima dela, Joyce. Você não tá falando sério. Você aproveitou dela, Miguel? Ah, é, eu me aproveitei. É, chegou como quem não quer nada. Né? Deu uma de amigo. Conheço essa. Aproveitou que ela tava frágil, fez a garota se apaixonar por você, canalha. Pilar tá apaixonado por mim? Ah, vai se fazer de bonzinho agora? Você armou. E você resolveu se livrar do filho dela. Empurra lá da escada. Da escada, Fábio. Foi o fim, moleque. É que pela última vez eu não fiz isso. Eu nunca mataria um filho meu. Esse filho é meu. Você sabe que eu não é. O filho é meu, Miguel. Quer saber? Não importa. Ah, não? Não, o Jonas acredita em mim. Não tô nem aí pro que o Jonas acredita. É a medicina que vai resolver essa parada, Miguel. Ah, e o que você vai fazer? Vou exigir um exame que tá terminando. A criança nem nasceu ainda, Fábio. Não precisa. Já pesquisei tudo na internet. Eu vou exigir um DNA intrauterino. É isso que eu vou fazer. Que bom que você acordou. O que você tá fazendo aqui, garota? Calma, eu só vim cuidar de você. Desse bebê que tá dentro do seu barril. Eu vou te dar. Um abraço. Eu vou te dar. Um abraço. Obrigado.